Música Demorou, nós já vai começando com as rimas frias Até porque cada verso nunca usa heresia Cê não entendeu, faixa, até porque tranquilão Minhas rimas sobem na sua mente igual o álcool na sua mão Mas tá falando na mão, não é perfeitamente A rima faz acelera o coração É desse jeito mesmo, o sol tá parado E pronto, isso rima até o outro estado Mas não é antares contra o beat que o Thiago falou Até porque na rima aí tá sem calor Mas mano, indiferentemente, pode passar Sobe se fosse com meu fã, com certeza Cê podia até ganhar Então vai lá, babar o show dele Contra o bicho, agora eu te mato o dedo dele É desse jeito mesmo, cê tá no escão Quer ganhar, tá rima dos outros, mano Aprende o seu material, não é Mas não é rima dos outros, até porque eu sei que ela Cê só me ganhou uma vez, um rei que foi na sua parela Até porque cê não entendeu, não sujeita Aquilo vem só nela, faixa, sua cobrada vai ser feita Eu me lembro, eu já ganhei de você várias vezes É perdão, tá recontado, vai lá e tenta outra vez É desse jeito mesmo, cê é o meu freguês O português, sua rima não entende o meu português Claro que eu vou tentar, cê não vai me acompanhar Até porque o final é conquista, cê nunca vai conquistar Difícil até de entender, eu sigo aqui no versado Que nós poucos familiares, cê só dói que ficou Pode crer que ela só bota dessa opinião Já dizia, o impossível é só questão de opinião Se eu ganho de você, eu ganho de novo Cê quer me matar, bota isso e faz o dobro do que cê tem de novo Eita, salva de palmas pro David O cara tá bravo aqui Um a zero, portuga, certo? Terminou com o Médio, só no galo Corre atrás, travou Deixa não, mano Deixa não, porque eu não deixava, tá ligado? Tipo aquela história Do anão que deixava, mano Anão deixava Anão deixava A peste Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vem, vem Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Cê quer falar demais? Cê pode crer, moleque Cê faz e me carrega o dobro do que eu faço Cê quer cobrar, falar de panela Tá rimbalcado, vai tomar o seu curso As colaxes É desse jeito enquanto eu sigo nessa rima Vai pela portuga Cê não se alucina Cê quer falar demais? Pega as minhas rimas Mas eu nem tô gostando rima Até porque cê saber que rimando cê não evabora Como você vem falando Bande de gacalas Tá rima sendo que não é decorada na hora Mas não importa se eu tô travando Até porque rimando nesse pro CD Eu sei que é clichê Mas sigo nem riap Mas travando ou não Mesmo assim eu ganho de você Se liga vai ganhando pra Siri Bebendo Eu te mando agora a resposta Se eu tô travando Meu bug é travosto Porque nós trava e volta Eu desse jeito Qual é a visão? Cê não faz o que eu faço Eu sou ator Pilota E te mato agora É que você trava e volta Eu não entendi por isso Então pode impar É que você travou e voltou mais de 500 vezes Só que em vez de voltar Cê não tinha parado de travar Difícil até de entender isso Compromisso Você sabe né meu mano Rimando nesse versado É porque cê tá ficando até bolado O que eu falei dessa panela O menininho ficou bravo Eu vou chegar Eu vou chegar cê tá ligado Pode crer português Agora chegou a minha vez Eu não tô travando 500 vezes Se precisar Tristar pela sua cara Te mato 500 vezes Desse jeito mesmo Qual que é essa resposta? Cê quer falar Esses monte de bosta? Cê fala que a rima de ideologia Não vi Então volta Tu trava e volta Não Não travo e volta Só que novamente Tá mandando essa rima Cê não entendeu Cê sabe que não é meu pivete Por isso que eu vou rimando Mas minha rima não é doutrina Até porque o copão Tá na mão Cê não entendeu Que eu falo Que é o que resta Só que do que adianta Tá de copão na mão Sendo que no baralho Minhas cartas O zap tá na sua testa Copão tá na mão Cê fala que o zap Que tá na minha testa Copão tá na mão Dinheiro no bolso Faz se encargado Agora a ramela Desse jeito vai vendo Eu bebo demais Eu pago com a mim As contas Quem paga as suas contas É seus pais Não Não é meus pais Na verdade mano Sabendo que se assemelhe É que eles tramparam a vida inteira Hoje em dia Eu que trampo eles Tá aposentado Então eu que sustento eles Cê não entendeu Aqui no banho Na minha parça Rimando Pesando agora Que eu sigo no versado Olha que ironinha Nem é coisa do destino Meu pai se aposentou Hoje você tá aposentado Pagoiadão 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 Vamos pra votação Começou aqui Vamos aqui agora Que acho que o Travolta Foi mais criativo No segundo round Faz barulho Quem acha que o Portuga Foi mais criativo No segundo round Faz barulho Claramente Portuga Próxima página Salma de palmas Pouco pra volta Epa Vindo Que é mais um também Que tá chegando aí Evoluindo muito Pra botar Pra botar E aí